Mas se você voltar, meu coração não vai deixar você partir Mas se você voltar, meu coração não vai deixar você partir Eu nasci na cidade, fui morar inteiro Corre na maquejada, eu não quero ser vendedor Foi na que me senti, tentou comprar o meu amor Apesar do barrigão que o barrigo chegou Eu nasci na cidade, fui morar inteiro Corre na maquejada, eu não quero ser vendedor Fui na que me senti, tentou comprar o meu amor Apesar do barrigão que o barrigo chegou Eu gostei do vizinho, eu gostei do vizinho Calera a paya no ver o dinheiro Eu gostei do vizinho, eu gostei do vizinho Ai, o tal. Vamos lá! O que é que é tudo? O que é que é que é tudo? O que é que é tudo?